Oi pessoal, estou voltando aqui com o projeto do quarto que eu estava fazendo, agora com mais cores, mais detalhes e eu vim mostrar para vocês como é que está ficando esse quartinho. Quem viu o primeiro vídeo, viu o início do projeto, a gente decidiu mostrar um pouquinho os bastidores da criação mesmo, para mostrar para vocês como funciona, da onde a gente parte, da onde saem as ideias. No vídeo anterior eu mostrei um pouquinho da disposição dos móveis, critérios que eu usei para distribuir dessa forma. E agora eu vim mostrar para vocês mais agora a questão dos acabamentos mesmo, dos detalhes, o porquê cada coisa foi escolhida e algumas dicas para vocês que querem montar o cantinho de seus filhotes também, talvez essas dicas possam ajudar. Nesse quartinho da Ana Luísa, para quem não viu o primeiro vídeo, é o quarto de uma menina de dois aninhos, que está na fase de transição do berço para a cama, e a mãe dela decidiu agora tirar o berço e substituir pela caminha, e pediu para que a gente usasse algumas características dos quartos montessorianos. Então, vou explicar para vocês um pouquinho a questão agora dos acabamentos, tá? Quando a gente fala de acabamentos na parede, a questão dos revestimentos, o mais simples que a gente tem é a pintura. Só que mesmo sendo mais simples, a gente tem algumas opções, e a gente pode ter algumas questões para poder escolher qual a melhor opção para cada caso. Quando se trata de quarto de crianças e tintas, uma das coisas que a gente deve levar em conta é a questão do cheiro. É importante que seja uma tinta sem odor, para não prejudicar a saúde da criança, tá? E outra coisa que ajuda muito na questão do dia a dia mesmo, na questão da limpeza, é que a tinta seja de fácil limpeza. Hoje existem as tintas super laváveis, que é risco, sujeira, os desenhos das crianças, eles podem ser facilmente removíveis, né? Outra questão é que existem também várias alternativas que podem ser brincadas, né? Quando o público é infantil. Então, a gente pode usar tinta de efeito lousa, que permite que a criança escreva com giz. Só que, particularmente, eu não acho uma boa ideia para ser usado em quartos de crianças, não pelo menos quando a criança é tão pequena, por causa do pó do giz, que pode causar alguma alergia. Ou, se for usado, pelo menos ter consciência que tem que ter uma limpeza bem mais frequente, né? Tem que ter cuidado com esse pó. E tem as tintas que dão efeito magnético, que transformam aquele espaço da parede como se fosse num quadro para imãs, que também é bem divertido. Então, tem inúmeras opções, até questão de antibacterianas, antimofo. Então, o leque é bem grande mesmo. Basta saber o que vocês querem e quanto vocês podem gastar. Então, no caso do quarto da Ana Luíza, eu sugeri a pintura mesmo, a pintura em tons de rosa, um rosa mais suave nessas laterais. E eu fundo adesivos, que poderiam ser usados tanto papel de parede quanto adesivos, né? Nesse caso, a minha sugestão é o adesivo. Que traz também de uma forma mais lúdica, deixa delicado e pode ser feito o desenho da sua preferência, né? No caso aqui, a escolha foi da paisagem com passarinhos, que trouxe bastante delicadeza para o quarto, tá? Quando a gente fala a respeito de tapetes, o que é importante a gente ter cuidado, tá? Também existem inúmeras alternativas. Para a criança, os mais comuns são os tapetes de EVA, que são aqueles tatames, muitos são em forma de peças de encaixe. Talvez seja uma das opções mais baratas e é uma boa opção por ser mais fofinho, ele é emborrachado, ele é antiderrapante. Porém, pela questão da limpeza, eu não acho muito prático, tá? Mas é uma boa opção, também pode ser usado sem problema nenhum. Tem aqueles tapetes que são ilustrados, eles são vinílicos, né? Eles são de fácil limpeza, com paninho úmido é fácil limpar. E as crianças adoram, porque eles podem usar, existem várias estampas, tanto pista para carrinhos, fazendinhas, tem várias alternativas bem bacanas. O custo é um pouco mais elevado, mas muitas vezes vale a pena o investimento. Ou os tapetes mais tradicionais, como é o caso desse aqui que foi indicado. E quando são os tapetes mais tradicionais, o importante é que eles sejam do material de fácil manutenção, de preferência que eles não sejam muito peludos. Até pela questão da limpeza e da segurança, porque muitas vezes no meio desses pelinhos pode ficar algum objeto menor, alguma coisa que passa despercebido para a gente, né? E a criança pode acabar aspirando e se afogando, né? Se sufocando com essas pecinhas. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado também, o tapete que escorrega, que pode tropeçar, sempre pensando na questão da segurança da criança, tá? Aqui, o que que foi sugerido? Nessa parede, a minha sugestão foi um kit de quadrinhos, que também tá bem em alta, tem sido a paixão das mamães no momento, né? Existem vários quadrinhos com várias estampas, com mensagens e eles podem ser feitos tanto em PVC, plotados diretamente, impressos diretamente no PVC, ou com molduras e vidro, né? Que são mais duráveis, fica um melhor acabamento, porém, eu indico que quando tem a vidro ele seja colocado mais alto, para não ter perigo da criança bater e acabar quebrando, ou o quadrinho se soltar e acabar causando algum acidente, tá? Uma prateleira aqui em cima, com alguns enfeites, porta-retrato, as letras do nome dela, que fica a critério de cada um para a decoração. São várias coisas que ficam bem delicadas e bonitas num quarto infantil. Do lado da cama, a minha sugestão foi uma sugestão bem simples, que também fica uma gracinha, tá? Que são esses banquinhos de criança mesmo, esses banquinhos coloridos, que servem como uma mesinha de apoio, com uma luminária de bichinhos. A questão da luminária é bem legal, porque assim a gente já sabe que a luz, além da utilidade mesmo em si, ela traz muitas sensações e essas luzes secundárias, elas trazem um aconchego para o ambiente, principalmente na hora de dormir. E considerando também que a criança não é muito fã de um quarto totalmente escuro, isso traz bastante aconchego e segurança para ela, tá? Só que é um item também que a gente tem que ter cuidado, é sempre bom se informar com o revendedor, com o fabricante, se é uma luz que não esquenta, se não tem perigo da criança levar choque. Então, tudo isso é importante sempre se informar para não colocar a criança em risco. A questão das roupas de cama, das almofadas e tudo mais, sempre dê preferência para fibras naturais, elas são mais apropriadas mesmo para as crianças, mas principalmente, acho que o principal nessa faixa etária que deve ser observado, é sempre se não tem nenhuma pecinha solta, nenhum detalhe com cordões ou fitas que podem trazer algum risco para a segurança da criança. A criança é curiosa, ela vai mexer, ela vai tentar puxar, ela vai tirar e às vezes um botão, uma pecinha que está ali pela beleza mesmo, ela pode trazer sérios riscos, então é sempre bom ficar atento a esses detalhes, tá? Aqui desse lado, a minha sugestão foi um futon, que é uma espécie de puff com uma espuma com uma densidade um pouco maior, ele é um pouco mais firme, mas também poderia ser um puff, tá? Que formou o cantinho da leitura, ela gosta bastante de livros e esse cantinho foi um pedido especial da mãe para que tivesse esses livrinhos ao alcance dela, em um cantinho, para que ela pudesse aproveitar, tá? Aqui, aquela estante que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, uma estante baixinha com os brinquedos de fácil acesso, e uma coisa só que eu chamaria a atenção de vocês, é que tenham cuidado sempre quando for colocar alguns móveis, tá? Que eles sejam firmes, que não tenha perigo de tombar sobre a criança, porque eles vão tentar subir, eles vão colocar o pezinho, eles vão... A criatividade deles não tem limite, e às vezes o móvel, quando ele é muito estreito e mais alto, ele corre sim o risco, ele não é tão estável, ele corre o risco de tombar. Então é bom ficar sempre atento nessa possibilidade, se possível fixar esses móveis na parede. A questão das cortinas também é uma coisa que a gente deve levar em conta, não só pela proteção da luz natural, do sol, né? Para deixar o quarto protegido, escurinho, como também o material e o tipo de cortina. Nesse caso, a sugestão foi a persiana romana, que é um tipo de cortina que a gente indica muito para quartos infantis, porque ela acumula menos pó, tá? E é uma cortina muito bonita. E a gente tem que ter sempre cuidado, quando a cortina, ela chega ao alcance da criança, que a cordinha, o cordão de ajuste aqui da cortina, ela seja alto, para não ter perigo da criança se enrolar e se sufocar. E quando a cortina, ela é mais baixa e muitas vezes vem até o chão, a gente sabe que criança adora se esconder atrás da cortina, brincar de esconde-esconde. Tenha certeza que ela esteja bem fixada aqui em cima na parede, porque numa brincadeira, ela pode se enrolar e acabar soltando esse trilho e caindo sobre ela, tá? São dicas bastante importantes que a gente deve, às vezes são detalhes que passam despercebidos, né? Mas a gente deve estar sempre bem atentos, porque para a criança o fundamental é que seja prático e principalmente seguro. Eu espero que vocês tenham gostado. É esse o resultado do quartinho que está ficando. Está ficando muito legal. E no próximo vídeo, eu vou vir aqui mostrar para vocês a imagem pronta, já finalizada, do quarto, que vai ser a imagem que a gente vai apresentar para a nossa cliente como primeiro estudo, para ver se todo o projeto está de acordo com o que ela espera e mostrar realmente todas as nossas ideias e como está ficando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma